Tão importante pra gente essa conexão da aldeia com a periferia, com a favela. Como podemos reconfigurar as nossas relações afetivas, tornando elas efetivas, econômicas, de fato. Quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais longe vocês conseguem ir. A música que domina o espaço sonoro da gente é uma música que nasce na rua, que nasce na rua. São músicas populares. O futuro é coletivo. Não tem jeito. Não adianta. Você pode ir sozinho, mas não tem como a gente mudar esse mundo que está super adoecido se não for ao lado dos nossos iguais. Colocar pessoas, jovens, negras, periféricas, LGBTQIA+, PCDs, mulheres, dentro do debate, dentro das pautas criativas, é bom para o coletivo. O tempo todo estão querendo construir narrativas ao nosso respeito. Então acho que chega a hora da gente dominar as ferramentas, entender como isso funciona, como a gente pode identificar, enfim, falar o máximo possível para a nossa comunidade. Continue acreditando na diversidade, porque você faz parte da diversidade. Você é a diversidade da forma e da maneira que você quer viver a sua vida. A sua vida não é um script de novela, de seriagem, de minissérie. A sua vida é quem dirige a você. aliimal. 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 alixil. aliнем o Hugo. ali에도ali conhecimento.